Muito bem, eu vou conversar agora com muito prazer um dos maiores médicos cardiologistas do Brasil, vocês bem o conhecem, que é o meu querido amigo Carlos Alberto Pastore, cardiologista, palestrante, requisitado permanentemente, colunista, está desde 1990 na Rádio Eldorado, onde ajuda a população com os seus ensinamentos sobre cardiologia, sobre longevidade com qualidade, essa coisa toda. Pastore, eu vou começar falando do seu pai, que é o Carmino Pastore. É verdade que o seu pai, ele morreu por uma doença cardiovascular? Na dúvida. E você, só por isso, ficou determinado a fazer cardiologia, é verdade? Isso me chamou muita atenção, porque eu estava praticamente no último ano, fazendo internato no sexto ano, e aí ele começou a ficar muito doente. Eu vivia pouco, ele tinha separado minha mãe, minha mãe casou com o Estevam Sanjirardi, que era uma pessoa de rádio. Quer dizer, o seu padrasto? É o Sanjirardi. O Estevam Sanjirardi, famoso, nome do rádio brasileiro. E aí, eu de acompanhá-lo, fiquei muito, realmente aquilo me impregnou. Falei, gente, eu não quero morrer dessa doença, é um negócio muito grave, né? E realmente eu estava me formando e para escolher especialidade, fazendo residência para ver o que eu ia fazer. Aí eu fui para a cardiologia, quer dizer, isso me levou a fazer cardiologia. Eu falei, eu vou atrás dessa história dessa doença, né? Isso me levou a fazer cardiologia, realmente foi muito importante. Tomei uma, a primeira atitude eu tomei, parei de comer carne, você pode ter ideia? Por que você parou de comer carne? Porque eu achava que o colesterol era o vilão. A história ainda era a história da carne, a carne era muito agressiva, muita gordura. Você vai ver como mudou para hoje, é interessante isso aí. E eu parei de comer carne. E depois, quando eu percebi que o meu colesterol nem baixou, eu continuei não comendo. Então, eu não como carne há 40 anos. Agora, afinal de contas, você me deu uma deixa, né? O colesterol, ele não é mais vilão? Nem tem o colesterol bom e o ruim, não tem? Exatamente, mas veja como é interessante. O colesterol bom, se você nasceu com ele alto, ótimo, você vai ter menos problemas de coronário. Mas o colesterol ruim, tudo isso é muito genético. Se você tiver uma genética que te leva a ter colesterol alto, 20% é boca, 80% é da genética. Então, as pessoas que têm colesterol alto por via genética, tem que tomar remédio. E essa experiência é importante, Amori, porque no fundo, eu fazia dieta e o meu colesterol não mexia, não comia nada. Eu fiquei um tempo que realmente uma dieta muito pobre em tudo quanto é gordura. Nem por isso que o meu colesterol mexeu. Isso me marcou muito no decorrer desse tempo. E agora, a conversa é essa. Quer dizer, o colesterol hoje é dieta, pode ajudar, mas ela é 20%, mas se você tiver essa genética ruim, é remédio. Tem que tomar remédio. Não tem como. Entendeu? Agora, tem pessoas que não têm fatores de risco e podem realmente continuar comendo as suas coisinhas sem problema. Mas a carne continua viva? Ela não. Não acho. Não, não. O seu hoje, cada vez mais, é uma dieta de consenso. Você vai ter que aprender a equilibrar as coisas e comer de tudo. Quer dizer, a coisa que você ouviu lá quando era pequenininho, volta agora para se dizer que é hora de se comer de tudo. um pouco com moderação. Pastor, uma coisa que todos gostam muito das suas palestras, da sua atuação no rádio e você como profissional, é que você fala muito em longevidade com qualidade, que está muito na moda. E como hoje? Você ensina como as pessoas devem envelhecer com saúde. E você fala de tratamentos que realmente contam, porque a medicina também é uma coisa muito dinâmica. Muito preventiva. O ovo, por exemplo, que a gente tinha abominado, de repente o ovo foi absorvido. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, não é? De doenças degenerativas. Qual é a maior incidência no Brasil? Nós vamos morrer do coração nas próximas décadas. Não tem jeito. Pelo menos durante os 20, 30 anos que nós vamos ter pela frente. Tem saída. É a primeira doença. A maior prevalência é da doença do coração. Tem jeito. Segundo vem o câncer e aí já está chegando depressão, outras conversas. Mas realmente nós vamos morrer do coração. Então doença crônica é uma coisa de tratamento adequado. Quer dizer, você tem uma pressão alta, um diabetes, você tem que cuidar dessas coisas sempre. Ah, mas podia ter prevenido, podia ter conseguido. Não faz mal. A qualquer tempo você pode tomar medidas para viver bem. Porque a longevidade agora é inexorável. Você perceba agora as pessoas de 90 anos trabalhando, lúcidas. A expectativa é que as pessoas que estão nascendo agora vivam até 110, 120 anos. E a maior população que cresceu no país foi acima de 100. Quer dizer, nós vamos encontrar pessoas longevas aí, muitos. E como é que você trabalha com essa coisa da longevidade, com a doença crônica? É tratamento, é cuidado, é comer bem, é fazer exercício, é dormir bem. O sono virou hoje uma coisa sensacional. O sono é uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção. Não prestam atenção. Dormir bem hoje te faz viver mais. Dormir bem hoje te baixa a pressão arterial. Fundamental. Dormir bem te faz comer menos no dia seguinte. Quanto menos você dorme, se você dorme muito mal, você come 30% no dia seguinte. Há mais. E eles estão vendo que as pessoas que dormem muito bem realmente vivem mais. E tem doenças aí, tipo apneia do sono, as pessoas que roncam, que acham que dormem bem e vão acordando durante a noite. Isso piora tudo. Mais doença cardiovascular, mais doença pulmonar. Então, dormir virou um truque. A gente precisa aprender a dormir bem. Ou fazer uma profilaxia para que se durma bem. É importante, porque quando a pessoa se deita e outros se deitam com ela, significa os problemas todos? Todos. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem algum instituto? Tem o instituto do sono. Hoje você tem pessoas que são especialistas em sono. Você pode buscar essas pessoas que vão fazer o quê? Um trabalho para você dormir. Fazer exercício ajuda muito, muito. Você dorme muito melhor. Está certo? Evitar hoje o quê? Luz. Então, celular na cama. As pessoas ficam. Mensagem, iPad, televisão. Dorme muito mal. Só o teu programa. Depois apaga e durma. Mas é isso mesmo. Evitar essa luz. Quer dizer, comer muito à noite, fazer um exercício logo antes de dormir. Então, há uma profilaxia do sono que é muito bem feita. E você pode dormir bem hoje. Mas isso é um truque, hein? Para viver mais. Não tenha a menor dúvida. Agora, o check-up. As pessoas, eu percebo, amigos meus que já se foram, eles não tinham a preocupação de fazer check-ups. Morreu, mas morreu por quê? Porque não fazia check-up fazia 10 anos, fazia 15 anos. É uma dor, né? A partir de que idade você recomenda um check-up? Tudo depende da sua genética. Porque se você tiver história genética de pressão alta, diabetes, doença do coração, o mais precoce possível. Entre 20 e 30 anos você tem que dar a primeira olhada. 20 e 30 já... Tem que dar a primeira olhada, porque às vezes eu tenho jovens, hoje com 16, 18 anos, com pressão alta, diabetes, colesterol alto. Quer dizer, a obesidade infantil aí é fortíssima. Então, essa preocupação tem que ser realmente bastante precoce, né, Maurício? Você tem que fazer isso precocemente. O check-up, que a gente brinca, é que cada faixa etária vai ter um problema. Então, você sabe que o indivíduo após os 50 e 60, sabe que próstata, coração, tudo está por ali. Então, você tem que estar sabendo, nas décadas, o que buscar para não deixar uma pessoa chegar lá na frente, né? Agora, quem faz check-up cardiológico, você falou que o coração é o que mais mata. Não tem dúvida. Agora, se a pessoa tiver uma atenção especial com o coração, pode prolongar a sua vida. Não tem dúvida. Se a pessoa tiver um cuidadinho com o coração e não largar, não morre do coração. Eu te diria hoje que é muito difícil morrer do coração. Só se você for muito relaxado. Muito relaxado. Porque se você fizer qualquer tipo de exame, você tem tudo para fazer. Hoje, os tratamentos com angioplastia, cirurgia até que tem menos quantidade hoje, por causa da angioplastia, dos estentes. Mas você pode tratar isso antes de ter realmente o quadro. O que a gente sempre se preocupa é que o estresse faz o filme passar mais depressa. Essa é a história. Mas você fala, por que o estresse é agressivo? Porque tudo que é para acontecer em uma década de 60, 70 anos, começa a acontecer com 40, 50. Porque ele acelera os processos de deposição de gordura nas artérias. Então, precocemente você descobre que tem... Se você tem um pai que teve um infarto, você tem que ir atrás mesmo. E hoje os exames de imagem... A genética é inexorável. 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 Então, você tem que ter exames de imagem hoje, Amorim, que te mostram as suas artérias coronárias ali na hora que você quiser. Então, você não pode deixar de fazer isso. Porque você evita a doença coronariana, que é a que mais mata. E você realmente pode não morrer do coração. Quantas pessoas já fizeram várias angioplastias? Já operaram o coração? Então, aí firmou, né? Eu tenho no meu time de velhinhos que jogam futebol. Pessoas de mais de 60 e poucos anos jogam futebol. Revascularizados, com estentes. Eu nunca imaginei na minha vida que isso ia acontecer. Agora, todas as patologias refletem no coração? Por exemplo, quem tem diabetes faz refletir no coração. Quem tem um intestino que não funcione com regularidade, reflete no coração? É, o que mais hoje em dia que reflete no coração são doenças ligadas, por exemplo, metabólicas, do tipo diabetes. A própria obesidade é considerada uma doença inflamatória hoje, né? Essa obesidade que a gente achava, ah, não é nada, a barriguinha e tal. Hoje a gente sabe que ela é extremamente agressiva, principalmente a barriga, né? Onde tem um depósito de gordura que é muito agressivo. Então, pressão alta é outra coisa extremamente importante. Essas doenças realmente vão para cima do coração com muita agressividade. Até um ácido úrico alto, por exemplo, uma doença, ah, é só da gota. A gente já sabe que o ácido úrico alto é altamente inflamatório e vai piorar para as artérias. Então, hoje a gente sabe os truques das doenças que estão ao redor que vão levar a mais doença do coração. Tem agora a ozonoterapia que está se falando muito, até a revista Veja publicou uma matéria sobre a ozonoterapia, que nada mais é do que você injetar ozônio. Você tem uma opinião formada sobre isso? Ainda eu te diria que do ponto de vista científico, eu não vi nada que realmente disse, não, pode usar que está tudo certo, isso vai resolver. Isso é a preocupação do mercado. Não, mas você precisa saber muito bem aonde você pega a informação. Você traz pessoas aqui, habilitadas, que podem dar uma informação adequada. Mas hoje você entra em qualquer site aí e os caras têm solução para tudo. Para tudo, e muito fácil. Muita gente deixa de tomar remédio para usar determinadas coisas que acham que vão tratar. Então, isso realmente é um mercado difícil e talvez esse processo de ozonoterapia, que já é antigo, possa vir e ser alguma coisa boa. Hoje ainda eu te diria que a indicação é muito discutida e para algumas coisas muito específicas. Você fala muito, Carlos Alberto Pastore, sobre exercícios, olha só, exercícios cerebrais para poder manter a longevidade. Que tipo de exercícios você recomenda? Vou aproveitar que você falou da atividade. Não há a menor dúvida que viver mais tem que manter a postura, você precisa estar em pé. Então, para você viver mais, você tem que ter uma postura e um exercício físico muito bom. E para isso, deixar o cérebro ok. Porque se você faz uma boa prevenção, porque quando você tem o colesterol, não é só o coração, porque as artérias cerebrais vão entupindo junto. Então, você precisa realmente cuidar disso para ter um cérebro bem vascularizado. E atividade cerebral é esse dia a dia nosso, onde você tem uma relação muito grande com pessoas, você conversa, tem um network super bom para conversar, uma atividade muito interessante. E trabalho, né, Maurício? Trabalho te estimula a ler, a escrever, a jogar palavra cruzada. Jogar uma tranca, um baralho. Qualquer coisa que... Jogar cartas é bom, isso que é muito bom. É muito bom, porque você faz associações cerebrais e usam áreas cerebrais. Por decorrer do tempo, você perde um pouco dos neurônios, que é inexorável também, mas as associações permanecem. E essas associações cerebrais que te mantêm vivo. Então, atividade cerebral é uma coisa que precisa ser feita sempre. Você faz a sua atividade física e preserva a parte cerebral. Você viu como é importante hoje a atividade cerebral para as pessoas mais velhas. O que você faz, pastor? Eu faço... Uma atividade cerebral, vamos saber o que ele faz. O que ele faz, a gente vai fazer também. Eu, por exemplo, eu tenho uma atividade física muito boa. Eu acho que eu também consegui fazer uma dieta muito boa no caminho. Eu vou te dizer que não comer carne me ajudou muito, porque eu faço exame também de coração. E as minhas coronárias não estão entupidas até agora. Até as suas plaquinhas, como todo mundo vai ter. Mas se você observar que dieta e exercício te ajudam, esta nossa atividade de relacionamento... Eu vou contar uma coisa para você bárbaro. A Harvard fez um trabalho... A Universidade de Harvard. Harvard, em Boston. Pegou um grupo de pessoas de uma comunidade muito pobre e da própria Harvard. E acompanhou mensalmente com entrevistas 90 anos. Eu não estou falando... Desde... Eu estou falando quase de um século. Acompanhou e chegou no final, agora está tendo resultados. E perguntou para as pessoas, o que mais te ajudou na vida? Não foi a dieta, não foi nada. Foi relacionamento. As pessoas dizem, depois de tantos anos, que o mais ajudou as pessoas na vida foram os relacionamentos. Quer dizer, a nossa vida é de relacionamento. É bom conversa. É bom papo. É empatia, que a gente diz, você está bem com as pessoas, conversar, saber das pessoas, viver os problemas das pessoas. Quer dizer, hoje a empatia é um fenômeno muito importante e que vem dos relacionamentos. Quer dizer, então, esse trabalho foi bárbaro para te dizer, olha, tudo precisa ser feito, mas o relacionamento é fundamental. Os mal casados vivem menos que os bem casados. Não tem dúvida. O que você está falando é uma realidade. Você precisa ter um parceiro. Pouco importa quem é a pessoa. Alguém que esteja com você. Os seus grupos de relacionamento são fundamentais. Por isso que as vidas sociais são fortes em algumas coisas. Porque ajudam as pessoas de idade a trocar, olhar uma foto, ver a família. Quer dizer, esse relacionamento é muito interessante. A população de idosos acima dos 80 anos, eu estou vendo aqui na minha ficha, aumentou consideravelmente, principalmente nessa última década. Segundo uma estimativa do IBGE, o Brasil terá mais de 19 milhões de pessoas com mais de 80 anos, que é um crescimento de mais de 27 vezes em relação ao 1980. Isso quando? Em 2060? É isso o cálculo? Bom, eu sei que o que tem gente acima dos 80, muito ativa, às vezes melhor que a gente. Não tem dúvida. Muita gente idosa. O que a gente está percebendo é que qual é a preocupação com a idade. Primeira preocupação com a idade hoje, a maioria, são as demências. Porque, da mesma forma que você vai ter mais chances de ter câncer, você vai ter mais chances de ter demência, que é realmente uma mudança da atividade cerebral, onde você começa a ter realmente dificuldades de relacionamento, às vezes você começa a perder um pouco a memória e tal. O Alzheimer é o grande exemplo dessa história, que é a maior preocupação, eu acho, com a idade. E essas doenças crônicas que a gente vem comentando. Então, eu acho que as pessoas com a idade devem estar sempre preocupadas com isso, com a atividade, manter a sua alimentação adequada, um bom sono e atividade cerebral para evitar as chamadas demências. Agora, o que tem de gente ativa acima dos 80 anos é uma coisa do outro mundo. Agora, vai causar algum problema? O país está preparado para poder abraçar essa enorme população acima dos 80 anos? Infelizmente, não. Primeiro, que você vai ver que não tem cuidadores suficientes para idosos. Nós não temos isso. Aí, fora do país, você tem grandes hospitais para paliativos, que a gente chama, para cuidados paliativos, para cuidados de doença crônica, pessoas acamadas. Aqui, nós não temos ainda esse aparato para as pessoas que vão realmente. E adaptações para os idosos, para os locais onde eles vão, para ter uma cadeira de rodas. O Brasil não está adaptado para essas pessoas. Realmente, nós vamos ter grandes dificuldades para cuidar dos idosos em função das doenças cardiovasculares e aí também para as demências, como também para a locomoção, alcançar os lugares, facilitar a vida dos indivíduos idosos. Nós vamos passar muito aperto com essa mudança da população. Pastor, desculpe, eu vou fazer uma coisa meio de almanac, mas... E na televisão as pessoas querem saber, não é? Eu queria saber quais são as coisas boas. Por exemplo, o azeite tem a fama de ser um remédio até, de tão bom que ele faz para a saúde. Me fale um pouquinho desse universo. Você veja que esse universo, depois de... Porque se você entrar hoje na internet, tem dieta de tudo quanto é jeito. Então, eu sempre vejo as pessoas, dieta da melancia, dieta do mamão, vamos comer um mês melão. Quer dizer, umas coisas absurdas que está claro hoje que dieta é balancear as suas coisas, proteínas, gorduras, carbo e grato. Esse balanço, qualquer nutricionista te senta na frente e te põe para comer. Só que se você olhar no decorrer do tempo, o que sobrou de dieta? A dieta que mais as pessoas viveram hoje são as dietas mediterrâneas. Onde está o que você falou, o azeite, onde estão as frutas e legumes muito frescos. A gente sabe que proporções de verdura e frutas te levam a viver mais. Então, isso é muito importante. Peixe, quer dizer, realmente os peixes, do modo geral, como eles são menos agressivos que a carne, do modo geral. Então, nessa região, quer dizer, não sei se a gente consegue. E a bebida, que eu tomo muito cuidado. Eu não falo para ninguém usar a bebida como remédio. Difícil, né? Você fala, olha, one shot, dois dedinhos é ótimo, o cara toma um litro. Então, porque a bebida, de um ponto de vista geral, ela tem algumas coisas boas. O vinho tem realmente algumas coisas que podem te ajudar até no bom colesterol, como dizem. Algumas substâncias que atuam até na parede dos vasos é muito bom. Mas é a quantidade. Entendi. Não tem como, porque a quantidade pode fazer o quê? Te subir a pressão, te subir um triglicérides, piorar o teu ácido úrico. Então, você precisa saber os seus fatores de risco para ver se o álcool pode te ajudar. Quer dizer, não ajuda nada. E te dá arritmia. Quer dizer, o álcool não é assim tão bonito como parece. Tem muita coisa que é modismo. A internet não precisa ser vista com muito rigor, porque tem coisas ali que... Doutor Google. Doutor Google. Doutor Google. Doutor Google. Vamos consultar o doutor Google. Você vai no médico. Hoje a pessoa chega no meu consultório já com a doença na mão. Doutor, eu vi que isso aqui está alto, isso aqui está alto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, ele não sabe. E hoje todo mundo pega o exame e olha. Ninguém chega no médico. Quando você recebe hoje o médico e recebe o envelope fechado? Nunca. Eu recebo tudo aberto. Já olharam, já viro o valor. Doutor, o que é isso, o que é aquilo? Então, a internet dá essa oportunidade e eu devia ficar checando um monte de coisa. Infelizmente, tem a internet do bem e a do mal. Então, a internet do bem são as grandes sociedades, os grandes institutos. O Incor hoje, esse ano, está fazendo 40 anos, está lançando um site só de científico para trazer informações para os médicos. Quer dizer, nós precisamos ter gente de qualidade para isso, né, Maurício? Porque, no fundo, a internet do mal não é fácil, porque você acha o que você quiser. O que você quiser. Se você quiser, olha, coisa boa para tratar colesterol, os caras têm todos os remédios. Ou até um que fala que o colesterol não existe, foi a invenção da mídia. Você ouve de tudo hoje. Então, realmente, precisa tomar muito cuidado. Eu tomaria muito para qualquer atitude com relação a tratamentos. Que nem bula de remédio. A gente não lê bula de remédio, eu não tomo remédio. Não deve, porque a hora que você lê a bula do remédio, você não toma nada. Porque tem contraindicações de cima a baixo e você não sabe ver o percentual do que é bom e do que é ruim. O pastor, a atuação da Anvisa no Brasil é uma atuação correta? Como é que você vê a Anvisa e as proibições, a Anvisa e as suas fiscalizações? Eu acho que ela ainda é um pouquinho... ela não está com desvoltura que precisaria ter. A rapidez, então, é uma loucura. Você passa anos, às vezes, para conseguir uma coisa e outra. Então, eu acho que a Anvisa ainda peca pelo tempo, pela avaliação. Eu acho que esses movimentos de avaliação ainda não são tão bons como as grandes aí fora, no outro mundo. Nos Estados Unidos, o FDA, na Europa, eles são mais rápidos, mais atentos. Eu não estou dizendo que a Anvisa é ruim. Mas eu diria que ela deveria ser mais ainda criteriosa e cuidadosa. Quer dizer, fazer um investimento para poder deixar passar algumas coisas e não. porque tem muito lobby. Então, fazem um lobby de medicação. Teve uma medicação agora para o câncer que foi um absurdo. Quer dizer, eu sei porque o pessoal do estudo do câncer estudou. Não serve para nada. Não serve para nada. Não, e serve uma pressão política para fazer isso. E fazer um monte de dinheiro gasto para ver se a medicação funciona ou não. Quando todo mundo já sabia que aquilo não tinha uma indicação. Então, tem coisas realmente hoje que ainda faltou. Falta ainda uma expertise, uma experiência. maior para você poder controlar drogas no país. Pastore, muito obrigado. Imagina, é um prazer. E alguma outra informação dentro do seu universo, não é? Da cardiologia que eu possa ter escorregado aqui e que você acha relevante o público ficar sabendo? Eu acho que as pessoas têm que conscientizar que com a ação dá para tratar. Que as pessoas não precisam se preocupar. O diagnóstico é excelente e o tratamento ainda melhor. Então, eu acho que se a pessoa procurar uma prevenção, procurar um especialista, um cardiologista, com certeza, ela consegue detectar. Não tem problema de achar a doença porque tem como tratar. Hoje, antigamente, os idosos falam, não vai procurar porque você vai achar. Quer dizer, essa coisa tem que achar. Porque hoje a gente trata tudo, praticamente. Infortunadamente, a gente tem o problema do sistema público de saúde, que é uma porcaria no Brasil. Exatamente. Continua sendo. Eu sei que tem muita gente interessada em melhorar. Mas essas coisas todas também só têm acesso quem tem uma certa possibilidade. Eu diria, eu vivo num local, quer dizer, que é uma ilha de excelência nesse país, que é o INCOR. Então, o INCOR. Um lugar que tem tudo para o SUS. Quer dizer, hoje nós temos toda a tecnologia que o SUS precisa de tudo. Claro que você vai procurar isso em outros hospitais. Mas nós somos uma ilha dentro do país. A gente recebe gente do país inteiro. Mas eu diria que alguns lugares ainda podem fazer uma boa medicina para o SUS. Alguns lugares ainda fazem. Não sei falar uma verdade. Não é para todos. Não dá para ter esse acesso que seria universal. Carlos Alberto Pastore, para ministro da saúde. Obrigado, Pastore. Obrigado, querido. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Pelo seu extremo profissionalismo e pelo respeito que você tem em toda a classe médica brasileira. Muito obrigado pelo convite. Carlos Alberto Pastore, especial para vocês.